Eu venho trazendo aqui o Marlos Viano, que desde manhã está nessa saga em viagem nos rios do Pará, gente. E aí, será que ele já chegou? Porque tem show, galera. Final de semana aí tem show. E o deslocamento na região do Pará, tudo é através de barcos, hein? Então hoje estava chovendo muito, estava muito ruim o tempo para navegar. Vamos lá, galera. E saiu de olho nesse histórico. Tudo sobre o seu artista favorito, hein? Simbora pro vídeo. Fala, galerinha. Olha lá. Olha lá eles chegando aí. É esse barquinho aí que a gente vai. Eu não gosto de barco não. Vocês que me seguem já sabem. Os novos que estão me seguindo agora... Como é que é, Marlos? O cachê sofrido do cara. Pera aí, vou colocar essa mala lá no cu. Rapaz, tá apertadinho aqui, viu? É, tá apertadinho aqui. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui. Olha o que tá perto. Rapaz. E lá vamos nós. Mande essas fotos aí. Amigo.